MÚSICA A bandeira no estádio é um instantáculo Rona pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarquenta que não pare de derrar Tudo é da loucura, a Matéu derrubou! A chuteira veste o pé descalço No tapete da realeza é verde Me lendo para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro abaque O centroavante, o mais importante Que emocionante é uma partida de futebol Onde está o pé descalço? 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 O torneiro é um homem de elástico, os dois zagueiros são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar, bola na área sem ninguém pra capriciar Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque O ciclapante mais importante e emocionante é uma partida de futebol